A história de hoje é sobre um rapaz que presenciou numa floresta uma criatura abominável, algo sem explicação. Em 1998 eu fui passar minhas férias em Minas Gerais, numa cidade muito pequena, junto com a minha família. E você sabe como que é? Rapaz jovem, com dinheiro, vindo da cidade grande. Logo eu arrumei uma garota pra sair, pra passear, pra dar uns beijos, uns cados, você sabe como que é. Então todas as noites fomos para a igreja e de lá, pra qualquer outro lugar, e claro, depois eu deixava ela na casa dela. Certa noite, que não era noite de lua cheia, e já era por volta das 3 horas da manhã, quando eu a deixei na sua casa. Me despedi e fui andando para a casa dos meus parentes, que ficava uns 3 quilômetros à frente. E eu ia tranquilo, porque até aquele dia eu não tinha medo de nada que viesse do sobrenatural, como por exemplo, fantasmas, monstros, essas coisas do tipo. Mas sempre andei armado, mesmo não estando em serviço. Quando eu cheguei num local, uma estrada, de um lado tinha milharal e do outro lado tinha uma mata, foi quando escutei uns barulhos vindo do mato. De mato quebrando, barulhos de mato quebrando, sabe como que é? E também como que um de um cachorro, um rosnando, ou um porco. Levei um susto, porque foi muito de repente. E senti que era bicho grande, mas nunca pensei que iria ver uma coisa daquela. O barulho começou a ficar cada vez mais forte e alto, vindo do lado do milharal. Confesso que nessa hora fiquei com muito medo. Então subi rápido numa árvore que ficava ali do lado. Foi quando eu vi uma criatura, a figura mais horrível do mundo, que saiu do meio do milharal. Um demônio, um lobisomem, não sei. Só sei que era uma coisa muito feia, muito feia. Tinha as orelhas enormes, bem grandes. Os olhos amarelos e o focinho bem esticado. As patas dianteiras eram pequenas e as traseiras eram bem grandes. Parecia que tinha dois joelhos, sabe? Sei lá o que era aquilo. Só sei que aquilo estava realmente me causando muito medo. E o corpo, partes tinham muito pelo e outras partes não tinham nada, ou muito pouco. E as unhas eram bem pretas, grandes e as mãos totalmente desproporcionais para o resto do corpo. Em primeiro lance pensei que era um cachorro. Mas prestando bem atenção, eu vi que não era nada daquilo. Eu não sei o que era. E o bicho começou a se estribuchar e arrosnar e dava pequenos uifos em meio a relinchos. Gente, que coisa horrível. Então começou a vomitar pedaços de animais. Galinha, porco, cachorro. E de repente começou a falar também. E dizia bem assim. Ai meu Deus, por que isso acontece? Me livra desse inferno. Por que eu fui fazer isso? Nessa altura, eu comecei a querer desmaiar. Comecei a cambalear e num pensamento bem rápido, falei pra mim mesmo. Se eu desmaiar e cair, esse bicho vai me matar. Mantive minhas forças restantes com uma dor de barriga enorme, suando bem frio e comecei a nadar febre. Tudo isso por causa do medo. Fiquei mais apavorado quando o bicho ficou sobre duas patas em pé. Olhando para o alto, começou a gritar, uivar, relinchar. E meio disso, uma voz gorgolijante diz. Eu quero morrer. E ficava se balançando todo e a poeira subia. E foi por isso que eu percebi que não era algo espiritual, fantasma, coisa do tipo. Porque aquilo ali estava materializado, era real, de carne e osso. De repente, saiu correndo feito doido, estrada abaixo. Não tive coragem de sair de cima daquela árvore. Quase que em estado de choque. Peguei meu celular e liguei pro meu pai e pedi ajuda. Nem conseguia falar direito. Quando ele chegou no local, eu ainda estava em cima da árvore. E ele me perguntou o que eu estava fazendo ali em cima. Passei o dia assim. E quando deu uma pequena melhorada, daí eu comecei a explicar o que tinha acontecido. Meus parentes da cidade ficaram meio assim, sabe? Naquela dúvida. Será que é? Será que não é? Já os meus parentes da roça disseram que realmente fui um lobisomem que vi. Meu pai disse que essas coisas não existem e que com certeza tive uma visão. E outros juravam de pé junto que eu vi um lobisomem. Levei meu pai no local e mostrei a prova. Os restos dos animais em meio a tanto sangue. Mas ele acreditava vendo o monstro somente. Ou seja, São Tomé. Visão, lobisomem, não sei o que eu vi. E estava na minha frente aquela praga. Até hoje, fico assombrado. De vez em quando, tenho pesadelos. E quando estou de serviço, não gosto de ficar em lugares escuros. Não tenho vergonha de contar isso. Alguns acreditam, outros falam que é mentira. Mas tudo bem, sem problema nenhum. Eu sei o que vi e agora acredito. E tenho muito medo. E até hoje eu penso. O que era aquilo? Verdade? Mentira? Eu não sei. Só sei que entre o céu e a terra existem mais mistérios do que sonha nossa vã filosofia. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti